Pois é minha galerinha, muito bom dia. Gente, vou falar hoje da Curuja Buraqueira, o caboré. Inclusive eu estou aqui no antigo campo de futebol, vocês não percebem aí. E aí eu vou falar um pouquinho das características dela. Eu assim, do que eu tenho acompanhado ela e do que eu já sei dela. E os estudos mostram, tudo que eu falo, isso aí que eu falo, eu já estudei sobre a Curuja Buraqueira, viu? Vou aproximar dela ali, não sei se ela vai deixar eu encostar nela, mas aí é. Tá aí gente, aí é a nossa amiga Curuja Buraqueira, né? Ela se beneficia muito com isso, né? O desesmatamento, né? A floresta, porque ela procura campos limpos pra se reproduzir, né? E aí tá aqui a morate dela, o buraco dela, né? E ela, a produção dela, né? Ela é de, a produção dela se ensina mês de março a abril, viu gente? Costumo botar sete a oito ovos, de oito a doze ovos, viu gente? E o buraco dela, aproximadamente de um metro, um metro e meio a dois metros de fundura, viu gente? É uma curuja muito caçadora, né? Tem todos os estados do Brasil, muito no exterior. E também ela caça de noite e de dia. Ela também, a alimentação dela preferida, ratos, pequenas cobras, insetos e alguns pássaros, barata e vários insetos, né? Aqui já tô sentindo algum cheirinho de odor, assim, dos insetos, das alimentação dela que ela leva, né? E pra o buraco, que costuma ela... Pois assim, costuma quem choca os sols é o macho, né? E a fêmea fica pra caçada, né? Pra procurar alimentação pra o macho, viu? Aqui o buraco da curuja e buraqueira, gente. E... Tá aí, gente. A curuja e buraqueira é uma ave de rapina, né? Ela é uma excelente caçadora. Até ela costuma viver em praia, morros e campos abertos, viu? Aí, ó. Coisa maravilhosa essa curuja e buraqueira. Vocês ficam aí à vontade. Os olhos dela são os olhos amarelados. O bico é pequeno. Os olhos grandes. E a boca grande. Olha aí. Ela fica... Olhando pra todos os lados. Isso é maravilhosa. Fica aí à vontade. E essa imagem é excelente da curuja e buraqueira, viu? A gente ainda tá olhando pra um lado e pra outro. Se passar um inseto, pra ela atacar. Aí, os olhos estão dentro dela, né? Gente, aproximadamente eu tô dentro da curuja e buraqueira. Dois metros e meio do qual você veio, né? E ela tá muito mansinha agora porque... Ela tá apaixonando. Talca dela. O gurago dela, viu? Gente, espero que vocês gostem desse vídeo e compartilhem com outros pessoas, né? Filho desse maravilhoso direto aqui da natureza pra vocês, viu? Olha aí, né? Coisa deliciosa. Olha aí. Apesar de viver na floresta, mas é muito docinho. Aí, fumou, hein? Lá pra sombrinha agora. São quase 10 horas da manhã, gente. Aí, ela demorou um pouquinho porque ela foi lá pra sombra, viu? E aí, vou mostrar pra vocês ela lá na sombrinha. Aí, deixar ela à vontade que eu vou voltar pra casa. Gente, uma coisa que eu não falei pra vocês é que ela capa o buraco dela e faz tipo uma galeria embaixo, né? E depois ela forra com folhas, né? Pra poder colocar os ovos. Porque ela não joga os ovos no chão, direto no chão, né? É isso. Depois a gente pode fazer um vídeo mais melhor, explicando mais direito a cruxa por aqui, né? Tá pro cantinho dela. Pois é, gente. O vídeo de hoje vamos ficar por aqui. Até mais.